No lugar mais alto eu quero estar Na Tua presença, meu Senhor Onde o Teu amor me envolve E a Tua paz me alcança No lugar mais alto eu vou Te encontrar Meu coração rendido ao Teu altar Tua graça me sustenta Tua mão me guia No lugar mais alto, meu Deus, minha vida No lugar mais alto, meu Deus, minha vida No lugar mais alto, a Tua luz brilha Transforma meu ser, me faz renascer Em meio à tempestade, és minha rocha No lugar mais alto eu posso descansar No lugar mais alto eu quero estar Na Tua presença, meu Senhor Onde o Teu amor me envolve E a Tua paz me alcança No lugar mais alto eu vou Te encontrar Meu coração rendido ao Teu altar Tua graça me sustenta Tua mão me guia No lugar mais alto, meu Deus, minha vida No lugar mais alto, meu Deus, minha vida Enquanto as sombras vierem Enquanto as sombras vierem, não temerei Pois sei que em Teus braços seguro estarei Tu és meu refúgio, minha salvação No lugar mais alto, ouço Tua canção No lugar mais alto, eu vou Te encontrar No lugar mais alto, meu coração rendido ao Teu altar Tua graça me sustenta Tua mão me guia No lugar mais alto, meu Deus, minha vida No lugar mais alto, eu vou Te adorar Para sempre, meu Rei, meu Salvador No lugar mais alto, eu vou Te exaltar Meu Senhor, meu Deus, meu eterno amor E quando as sombras vierem, não temerei Pois sei que em Teus braços seguro estarei Tu és meu refúgio, minha salvação No lugar mais alto, ouço Tua canção No lugar mais alto, eu vou Teus braços Eu vou Teus braços